Meu filho teve um sonho essa noite e eu gostaria de compartilhar com você. Eu sou o Vagnão. E eu sou o Azaf. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ser outra pessoa. Meu filho, com o que você sonhou nessa noite? Ah, eu sonhei que a gente estava num gramado e umas crianças. Daí começou a chover um pouco. Daí a gente começou a sumir. E o que era? Por que vocês estavam sumindo? Porque era o arrebatamento. Era o que? O arrebatamento. Obrigado, filhinho. Pode ir lá. Meu filho Azaf acordou de manhã. Chegou na mamãe e já falou. Mamãe, eu estava num gramado, assim. Como ele contou aqui. E disse que havia sonhado com o arrebatamento. Sem ninguém falar nada. Depois ele compartilhou comigo. E isso é muito sério. Eu tenho certeza que o sonho que o meu filho teve foi para eu gravar esse vídeo sobre arrebatamento. As pautas que eu coloco aqui no canal, eu só comento com a minha esposa. E eu já estava preparando uma pauta a respeito de crianças que estão sonhando com arrebatamento. E eu vou te mostrar agora outras crianças que sonharam com arrebatamento. Se liga nesse vídeo. Ô Márcia, conta rápido. Eu sonho. Vai, conta. Que eu estava na escola e terminou tudo o carnaval. Aí era Páscoa. Na Páscoa. Aí sabe, a escola tremeu. E eu vi Jesus. Quando eu volto pra tocar, param, param, param. E eu fiquei toda alegre. Meu Deus. Mas a escola tremeu muito rápido. E eu segurei nas barras. Acho que ela estava prestes a quebrar Mas ele estava onde, Jesus? Perto das nuvens E foi Aí ele fazia o que? Ele fazia Venham Venham para o céu E foi, meu amor Foi Forte, né? Mas eu tenho mais um Mais um vídeo aqui para você assistir Se liga Rafael, como foi seu sonho De anteontem para ontem? Você contou com a mamãe É... Eu estava apagando a luz lá atrás Aí, para ir dormir Aí, quando eu apaguei a luz Eu vi uma clareira aqui A janela ficou muito clara Aí Quando eu cheguei aqui Tinha muito Tinha uma nuvem meio que Aberta, né? É, meio que aberta E... E... Os anjos estavam saindo de trás da nuvem Aí É... Eu fui chamar A mamãe e o Miguel, né? Aí, quando eu chamei Começou a tocar trombetas Aí 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 A nuvem começou a se abrir mais Assim E Deus foi vir lá de trás E chegou perto dos anjos Aí Aí ele chamou a gente Deus Quem era esse Deus? Deus Deus Jesus, né? É Jesus Ah Tá bom Muito bom, filho Obrigada, tá? Tchau Tchau Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que está a tua vida? Você está pronto para o arrebatamento? Você se considera alguém que está totalmente pronto Para ser levado para os céus? Ou Como muitos têm feito E pensado? Não Arrebatamento é lá para não sei quando ainda Pois eu digo para você Deus Não faria o que fez hoje aqui na minha casa à toa Deus não daria esse sonho para o meu filho à toa Porque essa pauta Ela estava na fila das pautas E de repente esse assunto vem à tona Com uma grande força Aqui na minha casa É porque Deus está falando Será que você tem vivido um cristianismo falso? Será que você tem vestido uma carapusta? Sou uma fantasia de cristão? Quando que na verdade No teu interior você está cheio De pecados Você está cheio De problemas Você está cheio De coisas Que vão roubar de você A tua salvação É tempo De você se converter É tempo De você se alinhar com Deus É tempo De você despertar Porque o arrebatamento está próximo E isso Não é brincadeira Em Mateus 25 Jesus conta a parábola das dez virgens Cinco delas eram insensatas E cinco delas eram prudentes As insensatas tinham esse pensamento Ah, o noivo vai demorar Depois eu pego o óleo Depois eu me converto Depois eu me arrependo Depois eu perdoo Depois eu faço a minha parte Como cristão Mas as outras cinco Eram prudentes Viviam uma vida De retidão Viviam uma vida De santidade Tinham uma vida De comunhão Com o noivo Só que no meio da noite O noivo apareceu De surpresa E as cinco insensatas Imprudentes Ficaram de fora Mas eu digo a você É tempo De você se alinhar Com Deus Nesse dia Que se chama Hoje Porque ele pode voltar Agora Enquanto você ver Esse vídeo Ele pode voltar Amanhã Ou daqui a dez anos Não importa O fato é Que além dos sinais Que nós temos visto Na terra Ele tem sinalizado A sua volta Através das crianças E eu sei que muitos Vão comentar aqui embaixo De muitas outras crianças Que sonharam com A volta de Jesus E eu espero Que você não seja Pego de surpresa E pra você Que não é cristão E que está vendo Esse vídeo Eu digo pra você Arrependa-se Dos seus pecados E aceite Jesus Como teu único E suficiente salvador Pra que você Você tenha A chance De subir Naquele dia No dia Que a trombeta Irá tocar E esse mundo Se tornará Num caos E eu espero Que você não fique aqui Porque a todos Que souberem Dessa verdade E ficarem Na grande tribulação Sentirão Um grande Arrependimento De não terem Dado ouvido Ao que estava Pra acontecer Compartilhe Esse vídeo Com o máximo De pessoas Que você puder Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo Ou Quem sabe No céu Tchau 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 Tchau